Ao longo dos anos, a aposta na comunicação e no marketing dos pilotos tem vindo a crescer. Cada vez são mais os que apostam nas redes sociais, mas há quem vá mais longe e coloque em prática os próprios projetos de comunicação. Nuno Madeira apostou nos conteúdos nas redes sociais, já Rafael Cardeira e Nuno Bereda deram o salto e tornaram-se empreendedores. Eu acho que o mundo mudou. Nós tínhamos, se calhar, há 5 ou 6 anos atrás, a única forma de chegar um conteúdo, um vídeo, às pessoas era através da televisão. Hoje temos meios virtuais e conseguimos fazer lá chegar os nossos conteúdos, que seja o Facebook, o Instagram e até o TikTok, nós já estamos no TikTok. Portanto, é perfeitamente essencial. O que nós temos que fazer é conseguir chegar os nossos conteúdos às pessoas e hoje, com estas ferramentas que existem, é possível chegar lá. É um trabalho demorado, não se consegue de um dia para o outro, mas é um trabalho que tem que ser feito com persistência. Rafael Cardeira, para além da presença nas redes sociais, decidiu criar a própria empresa de comunicação. O objetivo é gerir a comunicação dos pilotos e torná-los o mais visível possível. E para isso, conta com uma vasta equipa e com vários clientes, que no asfalto e na terra acabam por ser também adversários do piloto. Fui obrigado, entre aspas, a criar e a profissionalizar o meu projeto. Temos que ver o desporto muito para além da componente de performance e trabalhá-lo na retaguarda para ser possível estarmos à partida de cada ano e de cada rally. Acima de tudo, temos como base potenciar ao máximo a imagem dos nossos clientes, que são os nossos colegas, os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, que são quem está connosco e quem confia em nós. Mais do que uma empresa de comunicação, a Breda Motorsport foi para as pistas em 2018. Pelas mãos de Nuno Breda, o objetivo é não só tratar da comunicação dos pilotos, como também da formação, da gestão de carreira e dos fins de semana de provas. Nós fazemos não só a gestão de carreira em si, como o aluguer, compra, venda e coleção de carros, tanto clássicos como modernos, de competição apenas, e trabalhamos e ajudamos que os pilotos consigam hoje colmatar e trabalhar os projetos e os seus planos de negócio, os seus planos de comunicação, para que amanhã consigam ter apoios necessários para desenvolver a sua carreira de pilotos. Ou seja, nós criamos aqui quase que uma agência, digamos assim, não de comunicação, mas uma agência que nos permite ter várias valências, várias formas de trabalhar para amanhã poder chegar a uma carreira, quem sabe, de um piloto de forma 1. Há muito trabalho que é feito e desenvolvido, fora de pista. Desde um autoculante no carro, a um estampado no fato, ou até mesmo uma publicação nas redes sociais. O desporto automóvel precisa de um orçamento alargado e a maior parte dos pilotos tem de ter patrocínios. A visibilidade é cada vez mais importante para se fazer o que mais se gosta, competir. Há muito trabalho que é feito e que é desenvolvido fora de pista. Portanto, os nossos pilotos e a nossa equipa não fazem propriamente o trabalho só durante um fim de semana de corridas. Existe muita outra dedicação, desde a parte da formação, desde a parte de termos outras vertentes fora de pista. Claro que os resultados claros serão depois na pista em termos de classificação. Na competição, o sucesso é subir ao lugar mais alto do pódio. Já fora de pista, o mais importante é ter cada vez mais visibilidade. É bom para o piloto, mas também para o desporto automóvel. Eu acredito que as pessoas gostam nas redes sociais de coisas pouco preparadas, não é? Por exemplo, de uma fotografia mais natural, de uma foto que correu menos bem e que a gente posta na mesma. E, portanto, nós temos apostado na nossa comunicação de uma forma mais aberta possível, espontânea possível. Nós, quando desistimos, dizemos que desistimos. Quando fazemos a geneira, dizemos que fazemos a geneira. E o que temos sentido das pessoas é que elas gostam desta honestidade e desta forma de estar. Há aqui um gosto comum em relação aos meus clientes do ramo do desporto motorizado. É que, em conjunto, fazemos e alavancamos o desporto automóvel, mais concretamente os rallies em Portugal. Se todos tivermos as melhores empresas a trabalhar connosco, se a comunicação social tiver mais presente, se tivermos os clubes e a federação também com mais projeção, todos nós vamos sair com uma mais-valia de toda esta dinâmica que é criada. Uma dinâmica essencial também para criar empatia com os aficionados, mas também para engariar patrocínios que, na hora de arrancar para uma nova temporada, podem fazer a diferença.